E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez JPPlayer, trazendo mais um vídeo do Ouijo E dessa vez eu vou trocar os presentes de teste que eu recolhi durante esse tempo aqui de evento Aqui no Guarda Real, né? Eu espero que vocês gostem então das trocas Se você gostar do vídeo, clique em gostei, adicione aos favoritos, compartilhe E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Eu vou ficando por aqui e vou deixar vocês aí com as trocas Então é isso pessoal, valeu, até a próxima, fui! É nóis! E aí 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 E aí